Pois é, pessoal, que notícia triste é essa, hein? Parece que a Argentina vai proibir criptomoedas, proibir Bitcoin, vai fazer uma repressão muito forte nisso daí. Vamos entender o porquê essa notícia foi sugerida por Eder Senna. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo. Por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, a gente comentou isso em vários vídeos aqui, que a Argentina estava fechando um acordo com a FMI, né? A Argentina, só pra variar um pouquinho, está quebrada, totalmente quebrada, sem dinheiro, não consegue pagar os juros da dívida da Argentina, e daí fechou esse acordo com a FMI de alguns bilhões de dólares. Só que o FMI, vocês sabem como é que ele funciona. O lado ruim do FMI é que ele, quando faz esses empréstimos, os empréstimos são baratos, ele bota taxas de juros muito baixas, mas ele pede também algumas contrapartidas do país, ou seja, o país tem que fazer algumas coisas, arrumar algumas coisas na sua economia. Agora, adivinha qual foi uma das condições que o FMI colocou na Argentina? Banir criptomoedas. Exatamente, a gente já está sabendo que o FMI está muito preocupado com as criptomoedas. Eles sabem, né? Esse pessoal é a elite socialista mundial, eles sabem que eles vão perder o controle da base monetária mundial devido às criptomoedas, estão absurdamente assustados com isso, um dinheiro que não está no controle deles, como pode, tem que proibir, não sei o que lá. E daí, o que eles estão usando isso? E isso é uma arma que é importante a gente notar, né? Porque o que acontece? Aquilo que eu falei pra vocês, a expectativa do Bitcoin, embora tenha vários países grandes e as pessoas usando e coisa e tal, na verdade ele tende a pegar primeiro nos países pequenos, nos países que já tem moeda ruim, né? A Argentina é um caso, muita gente lá já está usando, a Venezuela o pessoal usa muito o Bitcoin na Venezuela, né? Enfim, é porque justamente você tem um país em que a moeda estatal não serve pra nada. Bem ou mal, o dólar ainda tem alguma estabilidade, o real com alguma força de vontade você pode dizer que dá pra usar o real, né? Mas tem países que a coisa está muito pior, né? Lá na Argentina é um caso desse. E não é à toa que a Argentina tem crescido muito nessa questão de criptomoedas. O pessoal tem usado cada vez mais criptomoedas por lá, justamente porque você cria uma moeda que o governo não interfere, o governo não tem como imprimir aquela moeda. Só que aí o que o FMI fez? Como o FMI não quer perder o poder dele, e ele está vendo que a Argentina está indo por esse caminho, eles proibiram, a Argentina tem que proibir pelo acordo que bancos e todo o sistema financeiro deles funciona. Ou seja, não vai ter exchange na Argentina, não vai ter nada, vão ter que proibir tudo pelo acordo com o FMI. Então, isso serve de alerta. Primeiro pra Argentina, lógico, isso é muito ruim pra Argentina. O Bitcoin seria muito melhor do que tentar salvar a moeda nacional. A moeda nacional, vamos combinar, principalmente com um presidente de esquerda, como eles têm lá, não tem salvação. Mas não é só o caso da Argentina. Você tem que ver que isso também vai ser aplicado a outros países pobres. Pode esperar que, à medida que os países pobres tenham dificuldade financeira, precisem recorrer ao FMI, todos eles vão ganhar de presente essa regra de ter que proibir cripto. Existe, inclusive, o papo de que El Salvador talvez precise de ajuda do FMI, o que se torna ainda algo mais importante, dado essa queda recente do Bitcoin. O El Salvador tem apostado muito no Bitcoin, mas o Bitcoin deu uma caída, então isso pode colocar algum problema pro El Salvador. Imagina a situação. Se eles precisarem ir ao FMI, certamente uma das regras que o FMI vai colocar é essa. Tem que proibir cripto ou tem que voltar atrás no esquema de Bitcoin de El Salvador. Tomara que a gente não chegue a isso. Vamos ver pra onde é que vai esse caminho, né? E é aquele negócio. O FMI tá tentando lutar nessa coisa. Eu acho que não vai chegar a lugar nenhum, não vai conseguir. Mas que eles vão tentar, eles vão tentar. E, de certa forma, acaba sendo até positivo, porque, no final das contas, bota o Bitcoin no lugar natural dele, que é justamente no underground, né? Não de forma institucionalizada, não com bancos transacionando Bitcoin. Isso tudo é uma coisa meio que não é o ambiente do Bitcoin. O ambiente do Bitcoin é o peer-to-peer mesmo, é a BISC, essas carteiras que você transaciona sem ninguém saber. Não é o... Exchange já é uma coisa meio artificial na vida do Bitcoin. Mas, enfim, é um problema, atrasa a adoção da moeda, né? E só pra, já que a gente tá aqui na Argentina, falar um outro caso aqui, que foi aprovada uma lei que proíbe a demissão de trabalhadores que tenham HIV, que peguem AIDS nas empresas. Mais uma conta absurda pras empresas argentinas. E detalhe, né? Do jeito que tem gente maluca aqui no Brasil, você sabe, né? Eu conheço pessoalmente pessoa que tentou tomar chumbinho pra se declarar inválido pelo INSS para ganhar aposentadoria por invalidez. Só que o cara tomou chumbinho e morreu. Mas, assim, tem maluco que faz isso, que faz umas loucuras dessas pra se aposentar pelo INSS só pra ficar recebendo dois salários mínimos e não ter que trabalhar o resto da vida. Imagina a situação disso daqui, porque pegar HIV é relativamente fácil, né? Então, ou seja, se o cara tá na empresa, fala, não, tô com medo de ser demitido, o que eu faço? Pega o HIV e pronto. Nunca mais a empresa pode demitir aquele funcionário. Ele vai trabalhar? Bom, pode ser que até trabalhe, mas precisar trabalhar ele não precisa, ele não pode ser demitido. Então a empresa vai ter que pagar salário pra ele o resto da vida. Olha que lei absurda essa, né? E aí o pessoal tá falando aqui. Ah, não, realmente, é muito triste a vida da pessoa que tem HIV. É complicado, né? Não tenha dúvida, né? HIV é AIDS, né? Vocês sabem, né? Mesma coisa. É complicado e coisa e tal, mas é aquela situação que toda regra imposta a uma relação voluntária vai acabar sendo paga pela parte mais fraca. Ou seja, as empresas agora vão ter muito mais preocupação com esse tipo de coisa na hora de contratar pessoas, contratar pessoas que... Ah, vão contratar homossexual? Olha só, é arriscado. Vão contratar pessoal que usa drogas? Olha, é arriscado e coisa e tal. Tem tatuagem? É arriscado. Enfim, é aquele tipo de coisa que... Não tô dizendo que isso já é certo. Tô dizendo que essa lei favorece esse tipo de coisa, né? Vai acabar gerando esse tipo de preconceito nas empresas. É o tipo da coisa que é a proposta idiota que acaba prejudicando todo mundo, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.